V7 CDs Sente a pressão Aguenta e molha a sua calcinha Quando entra no meu gol Ela fica molhadinha O que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Tocar nessa nobia Dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 0,0 O que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Tocar nessa nobia Dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol E aí garota Hoje eu sou outro, hein Hoje eu tenho carro novo Não brinca não, goss É serestinha do varão, hein Sou de carro novo Só no porta-mala Ela fica doida no meu gol Rebaixado Ela não aguenta E molha sua calcinha Quando entra no meu gol Ela fica molhadinha O que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Tocar nessa nobia Dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Tocar nessa nobia Dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol E aí bebê Hoje eu vou devagar com você, viu Não brinca não Isso é serestinha do varão Hoje é dia de resinha Na minha casa eu vou que vou Tem, tem várias bebidas Pra nós ficar louco Ela pede devagar Na hora de fazer amor Então fica paradinho Vou machucar o seu popô Calma, mas devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, mas devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, mas devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, quando eu pedir Mas tira quando eu mandar E aí bebê, hoje eu vou devagar com você, viu? Confunda não, isso é Cerexinha do Barão Hoje é dia de resinha, na minha casa eu vou que vou Tem várias bebidas pra nós ficar louco Ela pede devagar na hora de fazer amor Então fica paradinho, não machuca o seu pupô Se eu estiver com você, eu sou mãe, eu sou mãe Eu sou eu coi deamar! Qumile deadou quandoいu pages, eu gostei do ponto de pula Não há motivo para eu morrer Como eu fadou quando eu falo Se eu estava com você, eu não sou eu pré-verromos Quницы quando eu conheço, eu gostei do ponto de pula Eu acho que quando eu morrer E aí, bebê? Confunda não, hein? Isso é Cerecinha do Marão Ela pediu pra tomar um chá, um chá de qualidade Ela pediu pra tomar um chá, um chá de qualidade Então parou na posição, cojo tô cheio de maldade Então param na posição que hoje eu tô cheio de maldade Toma, 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 toma E aí bebê, confunda não hein Ela pediu pra tomar um chá, um chá de qualidade Então param na posição que hoje eu tô cheio de maldade Então param na posição que hoje eu tô cheio de maldade Toma, 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 toma Tava 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 Tæ Tava 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 Fricante E aí, bebê, não brinca não, hein? É Serestinha do Barão, pai Ela tá sabendo demais, sua amiga é fofoqueira Ela tá sabendo demais, sua amiga é fofoqueira O que rola na trita, fica na trita Ninguém nunca vai saber Ninguém nunca vai saber Que o barão pegou você O que rola na trita, morre na trita Acontece na trita, fica na trita Ninguém nunca vai saber Que o Didi pegou você O que rola na trita, morre na trita Acontece na trita, fica na trita Ninguém nunca vai saber Que o DJ pegou você O que rola na treta morre na treta Acontece que a treta fica na treta Ninguém nunca vai saber Que o DJ pegou você O que rola na treta morre na treta Acontece que a treta fica na treta Ninguém nunca vai saber Que o DJ pegou você Ela tá sabendo demais, sua amiga é fofoqueira Ela tá sabendo demais, sua amiga é fofoqueiro Ela tá sabendo demais, sua amiga é fofoqueiro Que rola na trinta, fica na trinta Ninguém nunca vai saber Ninguém nunca vai saber Que o Guarão pegou você O que rola na trinta, morre na treta Acontece na treta, fica na trinta Ninguém nunca vai saber Que o Didi pegou você O que rola na trinta, morre na treta Acontece na treta, fica na treta Ninguém nunca vai saber Que o Didi pegou você O que rola na trinta, morre na treta Acontece na treta, fica na treta Ninguém nunca vai saber Que o Didi pegou você É serestinha do varão, pai Oi novinha, sapequinha, hoje eu vou mostrar pra tu Novinha, sapequinha, hoje eu vou mandar pra tu Sente caixão no caixota, cá de boca no peru Sente caixão no caixota, cá de boca no peru Cá de boca no peru Cá de boca no peru V7C10 É o Biel, novamente vai mandar para você Sente caixão no caixota, cá de boca no peru Oi, sente caixão no caixota, cá de boca no peru É o Biel, novamente vai mandar para você É o Biel, novamente vai mandar para você Mulher, sente caixão no caixota, cá de boca no peru Oi, sente caixão no caixota, cá de boca no peru Sempre caixando com a X, tá com a tropa do LB Mulher, sempre caixando com a X, tá com a tropa do LB Mulher, sempre caixando com a tropa do LB Mulher, sempre caixando com a tropa do LB Mulher, sempre caixando com a tropa do LB Tchau, tchau